Deus me chamou, Deus me chamou Pra tudo abandonar Me convidou, me convidou Pra nele confiar Minha vida é, minha vida é Oferta em seu altar Espírito do vivo Deus Em tudo satisfaz Tudo satisfaz Estou aqui Tudo o que sou Eu entrego hoje aos pés do meu Senhor Pois eu sou teu E tu és meu E eu sei que ao meu lado sempre estás Para sempre estarás Deus me chamou, Deus me chamou Pra tudo abandonar Me convidou, me convidou Pra nele confiar Minha vida é, minha vida é Oferta em seu altar Espírito do vivo Deus Espírito do vivo Deus Em tudo satisfaz Em tudo satisfaz Estou aqui Eu entrego hoje aos pés do meu Senhor Pois eu sou teu E tu és meu E tu és meu E tu és meu E eu sei que ao meu lado sempre estás Estou aqui Estou aqui Estou aqui Tudo o que sou Tudo o que sou Eu entrego hoje aos pés do meu Senhor Pois eu sou teu Pois eu sou teu Pois eu sou teu E tu és meu E eu sei que ao meu lado sempre estás O meu ser te deseja Todo o céu te adora Proveio e pude ver que tu és bom Pra sempre tu és bom Pra sempre tu reinas Teu trono é eterno E pra sempre cantarei que tu és bom O meu ser te deseja Todo o céu te adora Proveio e pude ver que tu és bom Pra sempre tu és bom Pra sempre tu reinas Pra sempre tu reinas Teu trono é eterno E pra sempre cantarei que tu és bom Que tu és bom O meu ser te deseja Todo o céu te adora O meu ser te deseja Proveio e pude ver que tu és bom Proveio e pude ver que tu és bom Estou aqui Estou aqui Tudo o que sou Eu entrego hoje Aos pés do meu Senhor Pois eu sou teu E tu és meu E eu sei que ao meu lado sempre estás Eu sempre estarás E eu sei que ao meu lado sempre Porque tu és bom Jebrei és bom Eu sempre estarás Devoi és bom Tchau, tchau.